A partir desse momento, você está na WebTV, Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, Ceará. A gente conversa com o deputado estadual, Fernando Hugo. Isso tem sido sempre verdadeiro e muito polêmico na sua fala na Assembleia. Nós estamos aí numa situação onde o Ceará, de uma certa forma, se tornou notícias pela questão aí do domínio das facções do Estado. Como é que o senhor analisa hoje a situação do Estado? O governo reagiu após uma série de insultos terroristas, criminosos, de assassinos convictos e completamente irreais da realidade que o cearense gosta, que é a paz social. Esses atos de terrorismo feitos aqui, revestidos de queima de ongos, queimaram na realidade a ética moral, a dignidade e a cidadania que nós todos os cearenses primamos por ter. O governador Camilo teve a dignidade, a hombridade e a sublime força de vontade de procurar o apoio do governo federal, que abriu as portas através do ministro Sérgio Moro e, de uma forma imediata, postou tropas, postou ações à disposição do ágil e rápido comando da segurança pública cearense. Bandidos desse naipe, desse tipo, sejam faccionais ou agindo por conta de grupos ou individuais, merecem punições severas. Não pode-se admitir, nos tempos do século XXI em que vivemos, que a população passe a viver um estado de pânico, de desordem na paz social, por conta e risco de um bando de molecotes que, travestidos de homens, insinuam ações de criminosos terroristas. Parabéns ao governo do estado, que não retrocedeu. Quem é cidadão de bem, quem gosta da paz social, quem respeita integralmente a segurança de írive de todas as populações cearenses, seja da região norte, sul, leste ou recto, terá sempre o aplauso, a ação do governador. Independente de raça, partido político, cores futebolísticas, religião ou qualquer coisa, o Ceará, mais do que nunca, merece esse tipo de conduta de nós cearenses, que amamos o estado e respeitamos, irmana e humanamente, nossos irmãos cearenses. Deputado, nós temos nos últimos anos se deparado com a onda de corrupção. Muitos deputados estaduais no estado do Ceará não se envolveram. E uma das maiores lutas, tanto do governo do estado como a Assembleia Legislativa, é a transposição do Rio São Francisco. Como é que se analisa? Essa novela dessa transposição, ela tem fim? Ou o ano de 2019 será mais um longo capítulo? Com essa pergunta inteligente, sábia, parabéns, eu volto a saudade dos meus olhos a Deus para uma figura fantástica dessa transposição, que agora o filho dele chega aqui e ele foi o mais determinado dos parlamentares a lutar pela permissão. O meu irmão que está no céu, o Wellington Landin, quem eu chamava carinhosamente de W. Guilherme chega aqui e vai representá-lo, meu irmão querido Wellington, com toda aquela sabedoria que você lhe ensinou. A transposição das águas é o exemplo mais tipificador, emblemático, da esculhambaria reinante num país como esse, onde a corrupção reinante, imperando nos últimos 10, 15, 20 anos, como nunca antes no Brasil, fez com que organizações criminosas priorizassem o roubo, a disfarçatez, a improbidade, deixando de lado ações administrativas como é a transposição que foi iniciada no primeiro governo do Lula e até hoje não se conseguiu concluir. Uma vergonha, não para a engenharia brasileira, mas para a administração pública brasileira. A transposição das águas trará para o povo nordestino, grande parte, benefícios incontáveis e para nós cearenses, a garantia de que teremos água continuada neste eixão que sai do Castanhão até a região metropolitana de Fortaleza, abastecendo não só a água de consumo humano, mas abastecendo e dando condições de, com ela, império maior da natureza, reinado maior da construção e da própria vida, segurança para investimentos poderem propiciar uma economia diferente no nosso Ceará. Inclusive, é bom frisar que esta água, quando chegar e deverá chegar este ano, eu preciso ser otimista, nós teremos o Porto Pecém e todo aquele polo de indústrias, de comércio e de desenvolvimento no entorno, abastecido com água vindo lá do Rio São Francisco. Vamos dar as mãos e torcer, o Rio São Francisco é o Rio mais consagrado na vida brasileira, é o Rio que une nove estados e assim farcear bem presente no Ceará com a transposição. Legenda Adriana Zanotto